Um bom público no estádio Os Pioneiros para a estreia em casa do Azuris Pato Branco. Para o jogo, time com mudanças e sem o técnico Tcheco que cumpriu suspensão. Do outro lado, Cascavel 100% no campeonato após duas vitórias. Com bola rolando, o Azuris partiu para o ataque e começou a criar chances. Porém, aos 10 minutos, Gama fez esse lançamento para o Willian, que cruzou e dentro da área, Lucas Batatinha dominou e chutou forte. 1 a 0, Cascavel. O Azuris seguia na pressão, tocando bola e querendo empate. Mas as finalizações paravam no goleiro André Luiz. Assim, o primeiro tempo terminou com vantagem para os visitantes. Na volta do intervalo, logo aos 5 minutos, toque errado do Cascavel. Vieira avançou e no lance dentro da área, o árbitro viu o pênalti. Vieira para a cobrança. O Camisa 9 empatou o jogo aos 6 minutos, 1 a 1. Mas nem deu tempo para comemorar. Robinho mandou esse chute no canto de Yuri. 2 a 1, Cascavel. O Azuris não desistiu e seguiu em busca do empate. E nesse escanteio, Fornari deseou para igualar o jogo. Aos 21 minutos, 2 a 2. E aos 29 minutos, lançamento para Zezinho, que invadiu a área e cruzou para Robinho, chegar finalizando. Virada do Azuris com o Robinho, 3 a 2 em cima do Cascavel. Mas para garantir a primeira vitória, ainda teriam os acréscimos. Aos 50 minutos, o árbitro marcou o escanteio nesse lance. O Azuris queria tiro de meta. Na cobrança, bola na área e o goleiro Yuri tentou socar. Ela fez o efeito contrário e foi para o gol. Empate do Cascavel, 3 a 3. O Azuris reclamou de falta no goleiro, mas o gol foi confirmado. 3 a 3, placar final. Um jogo onde saímos atrás do placar, conseguimos fazer o mais difícil, que foi reverter o placar, tomamos de novo a virada, revertemos mais uma vez, infelizmente ali, num lance, tomamos o gol, mas é seguir firme, nossa equipe é muito qualificada. E seguir acreditando no nosso trabalho, que tem grandes coisas pela frente ainda. É a segunda vez que o Azuris leva gol no fim, porém a avaliação do jogo foi positiva. Eu penso que o Cascavel foi eficiente nos momentos do setor, para aquilo que ele veio proposto. Ele veio para cá para não perder o jogo, ele conseguiu sair na frente, ele conseguiu sair na frente da segunda vez, e nós equilibramos o jogo, a gente conseguiu com muita entrega, com muita doação, com muita organização tática e também com uma sobrecarga física imensa, a gente conseguiu fazer o gol da virada. E a gente acreditava ser realmente nesses três pontos, né? Mas se tivesse que ter um vencedor hoje, pelo total do jogo, pelo panorama do jogo, acho que teria que ser nosso. Na tabela, o Azuris está em oitavo, e na próxima quarta-feira volta a jogar em casa. A partida será contra o São José Encias, 19h15, no Estádio Os Pioneiros. A gente viu e reviu já o lance, e aonde que não era esquenteio, o árbitro, infelizmente, deu o esquenteio, e a gente acabou levando o gol de pate aí, que nos tira dois pontos, que tenho certeza que vai fazer falta talvez lá no final. Então, se preparar novamente e quarta-feira fazer a pontuação em casa. Obrigado. Obrigado.